É isso aí de volta pessoal, fantástico FIFA 20 Youth Made Team na área para vocês, mais dicas para vocês, logicamente estou postando antecipadamente para o pessoal do grupo, nosso grupo é gratuito, então segue aí a gente no Twitter, segue no nosso grupo, no Telegram, está tudo na descrição, não perca essa oportunidade, é gratuito, você não vai perder nada. Então, baixa o Telegram e já entra no nosso grupo que é realmente fantástico, pessoal aí, colabora, mandando dica para a gente, a gente passa para vocês, é do PC, Playstation, Xbox, enfim, e logicamente estou postando antecipadamente algumas dicas para vocês aí, que eu acho que vale a pena vocês lucrarem aí primeiro. Valeu! Então, vamos lá pessoal, agora para todos aqui, tá? Vamos seguindo aqui, seleção da semana, tá? Vamos lá, tem vários 8x4 ali, bem barato, sabido aí que daqui uma semana ele vai parar de sair em PECs, então vamos tentar ou fazer aquele investimento maroto, seguro, ou já comprar e já vender. A partir dessa quinta, ou seja, amanhã, lógico que estou gravando na quarta, lógico que saiu agora a seleção da semana, vamos tentar comprar o mais barato possível, seguro, para tentar vender depois, ou já comprar e já vender com uma certa margem de lucro. Qual jogador nós podemos fazer? Vou passar uma lista boa aqui de bons jogadores, tá? Os outros a gente despreza, então esses são os melhores, tá? Esse daqui, lógico que a gente está pegando até mais ou menos 11, 11 e pouco, tá? Esse é um 8x4, olha só, já pegamos mais... Oh, dei lance, vamos ver se dá para comprar aqui. Ó, já deu para comprar, é um 8x4. Manos, estou pegando até 11 mil, tá? Está fácil, só vocês do grupo estão pegando primeiro, depois, lógico, à noite, talvez eu vou divulgar aí para todos, mas vocês tentam pegar o mais barato, ó. Estão dando lance, 11 e 250 para vender depois, uns 13 e 250, é um 8x4, é aceitável, tá, pessoal? Lembrando que eles vão parar de sair em PEC daqui uma semana, então é seguro aqui pegar nesses valores aqui, tá vendo? Lances 10 e 500, 10 e 750, até 11, acho bem seguro aí pegar esse tipo de jogador, tá bom? Então, comprem e já guardem ou comprem, já façam o lucro vendendo, revendendo, né? Por uma margem de lucro aí. 11 mil sempre saindo bem, jogador que a partir de quinta, ou seja, amanhã vai sair bem aí nos PECs, tá? Tentem dar lance à noite ou tentem comprar e já vender. Esse é um item muito bom, vamos no próximo aqui que é um 8x3, pessoal, ó. Vamos lá, LL, LL Marcos, esse daqui, ó, tá? Vamos aqui, ó, ele é um 8x3, porém, é um jogador que tem, ó, já tem um aqui, ó, tem um CL, exclui, tá? Então a gente vem aqui, 10, 250, já exclui aí, ó, pronto, tá? Ó lá, 11 não tem, 11 e 500 tem. Vamos lá, e tem alguns, hein, ó, tá vendo? Não pegaria, tá? É um 8x3, boa liga, bom time, mais 11 e 500 para um 8x3 aqui nessa, é... Nessa altura do campeonato, vamos colocar assim, eu não pegaria, tá, pessoal? Estamos em evento ainda, evento grande, ele tem 8 dias, 9 dias aí, então não. Pega até mais ou menos 10, 750, tá lá, ó, 10, 750, vamos dar o lance. 11 não, ó, 10 e 500, tá? Lembrando que ele vai sair bem aqui por hora, então dá para snipar bem aqui abaixo de 11 e tal, ó. Tentar fazer aquele snipe maroto aqui, tá bom? Ou aquele lance aqui, ó. Como tem um CL, você vem aqui e exclui alguns, né, pronto, 10 e pouco, vamos ver o que que acha ali, mas, ó, já achou uns aqui, tá vendo? Vai dando um lance ali, tá, ó, lance bem seguro aí, tá bom? É um 8x3, acho que vale muito a pena, deve ser pedido aí. Outro que tá saindo bem, tá bem barato, acho que vale a pena também acompanhar, é o Rafinha, opa, Rafinha, esse daqui, ó, 8x4 dele aí, tá? 8x4, 13, 13 já tá caro, ó, 13, ó, 12 e pouco. Tem quem pegue por 12 ali, eu não pego, tá? Vou recomendar que pegue até 11, 250, 11 mil coins aqui, tá bom? É um bom item para snipar, tá saindo bem também, tá? Só ficar ali, ó, tentando snipar, pegou abaixo de 11, 250, 11 mil coins, você vai fazer um lucro muito legal, tá bom? Vamos ver o lance dele aqui, como é que tá? Vamos ver aqui, opa, vamos colocar 11, 500, vai. Olha lá, tem um aqui que estão tirando, ó, 11, 750, peguei caro, tá? Não deveria ter dado, mas beleza. Ó, pronto, me confundi com isso, ó, 10 e pouco aqui, ó, muito bom, tá? Ah, vão tirar, não importa, faça a sua parte, dê o lance e deixa. E aí, tentar snipar aqui, ó, jogador bem procurado, bem cotado e tá saindo bem, Tá bom? Ah, o próximo aqui, ó, jogador boiata, vamos lá, boiata, item que o pessoal vai desprezar ali, ó, e ele tá muito bom também, tá? Vamos dar uma olhada, mesma coisa, vamos lá, 15, opa, 15 já tá caro aqui, ó, ele tem esses laranjinha aqui, tá? Ele tava aqui, mais ou menos, já 13 mil, então a gente já comprava e já vendia, vamos ver como tá aqueles lá, lá nos 59, ó, 12, 12 e não tem mais, aí dá pra ficar aqui tentando, ó, aqui 12, né? Geralmente ele sai bem barato aqui, viu, pessoal? Saiu de 11, com certeza eu já compraria, né? Um item muito bom aqui pra se investir, ó, vamos tentar ver 11 aqui próximo, não tem, ó, lance, ó, tem um aqui, 10 e 500, mas tá bem lá, como saiu agora a seleçãozinha, ele tá ainda bem chucho, mas é um item que vai sair bacana, é um item bem procurado porque ele tem um limite muito alto, tá? Ó, o limite dele ali, ó, 75, talvez seja até 75 mesmo, tá? Ó lá, ó, é isso mesmo, tá? Então, a procura dele vai ser muito boa por conta disso aí, tá? O item muito barato, tá saindo barato, que vai ficar mais caro mais pra frente aí, tá bom? Outro aqui, o MaxiP, esse daqui, vamos lá, item legal também, 11, 13, não tem 14, ó, tem um só a 14 aqui, opa, tô dando um lance aqui, tô lá no 27 minutos ainda, tranquilo, aproveitando, vamos dar um lance nesse aqui, item também muito bom, tá? Boa nacionalidade, então vale a pena também ficar de olho nele aí, tá bom? Saiu aqui mais barato? Ele sai por assim ou assim, ó, tá? Saiu mais barato aqui? Não hesitem, comprem, tá? Abaixo de 11, 500, 11, 250 e tem que sair bem também, pessoal tá desprezando muito aí. Olha outro item legal aqui, ó, do Parma, né? Ó, esse daqui, deixa eu ver, 14, tem? Tem, vamos ver, opa, tem bastante desse aqui, hein? 184, tá? Então, vamos aqui, vamos aqui, opa, 13, deixa eu ver, é isso mesmo, Parma, vamos baixar um pouco mais ele aqui, ó, vamos ver aqui, 12, ó, 12 tem, ó, 12, uh, se tivesse de 11, 11, deixa eu ver aqui, ó, tem de 12, mas não tem de 11 e pouco ali, hein, ó, tem esses aqui, 12 já tá vendendo, tá? Mas eu já pego de, ó, esses aqui, bom demais, que mais, ó, 10 mais um aqui, ó, tá? E ele sai aqui também, tá, pessoal? Dá pra esmaipar bem aqui, tá? Peguei um 11 e pouco aqui e é um 184, né? Logicamente dá pra vender mais caro depois, tá? Ó, vamos ver aqui quantos eu tenho aqui, ó, tenho comprado aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, tem um aqui, ó, tá vendo, 11, 12, 13, já, 13, 250 já estaria no lucro, tá? Já dá pra vender. Ó o outro aí, ó, 11 mil, já dá pra vender por 3 aqui, se eu quiser, tá? Eu vou lançar, porque a conta é só pra trade, o que importa é passar pra vocês. Se vocês querem já lucrar agora, já coloca pra vender. Pode ser que demore vender, pode ser que não vende ainda, porque estamos na semana que eles estão saindo, então, enquanto tiver barato no mercado, poucos se interessarão pra comprar os seus, tá? Mas, eu já lanço aqui, ó, 11, 12, 13, 250 já estaria no lucro, tá? Vou lançar 13, 500 aqui, 11, 12, 13, 500, isso aí, tá? Cada venda desconta 5%, tá? É bom sempre a gente falar, porque o pessoal, é, às vezes, é novo, né? Aqui, ó, eu peguei um 8, 6, já vendeu barato, tá? 12 mil, aqui, ó, olha, já vendi esse aqui, ó, 13, tá vendo? Já comprando abaixo de 11 ali, já vendeu. Como eu comprei aquele 11, 250, então, 13, 250, 11, 500, 13, 500, sempre uma diferença de 2 mil ali, de Ovite sempre vendendo, tá? O Mina sempre vendendo, né? E aí, dica anterior que nós passamos, tá vendo, ó, lucrando ainda, tá? Ó, lucrando bem, ó, os abaletas e tudo mais, tá? Dica anterior aí. Vamos ver lance aqui que nós vencemos já por hora? Aqui, ó, vencemos alguns aqui, ó, olha lá, 11, 250, ó, vencemos esse aqui, ó. E tem muito bom também, pessoal, isso aqui dá pra sniper 5 e pouco, tá? Vamos ver se tem, ó, tem de 7 aqui. Daqui duas semanas já vai tá bem caro, tá? Uns 9 mil, 8 mil por ali. Então, acho que já tá barato aqui, dá pra pegar. Eu daria lance, eu vou dar esses lance mínimos aqui, ó, tá? 6 mil vou dar, tá? Não vou comprar esse de 7, não, ó, 5, ó, vou dar aqui, é lance mínimo. Dá pra sniper por 5 e pouco também, tá? Tanto esse, tanto esse aqui, ó. Vamos ver como que tá ele aqui, ó, 7 mil, tem um de 7, acabou de sair. Se eu lançar 9 aqui, daqui uma semana eu consigo vender. Ó, esse é até mais barato, ó, vou até dar um lance nesse aqui, ó, tá? Show de bola. E aí, tão tirando aqui? Ainda não? Ainda não, ó, será que a gente vence? Vamos ver se a gente consegue vencer. Aqui a gente já venceu, ó, 11, 10, 750. 10, 750 seriam os melhores ali a vencer desse 8, 3, tá? Deixa eu ver se vai vir, ó, se vir vai ser bom, hein? Ninguém tá ligando pra esses jogadores aí. Vamos ver se a gente consegue vencer. Deixa eu ver aqui. Opa, ó, 12, só tem mais 2 desse aí, tá? Daqui a pouco tá 14 pra mais aí, daqui uma semana e pouco. Aí nós vamos pro mais carinho aqui, então. Vamos lá, então, né, 2, W, esse mesmo. Quanto que tá mais ou menos? Vamos lá. E tem o CL, hein? Deixa eu ver. Não, acho que, não, acho que não tem, não tem, não. O CL não tem. Ó, 8, 2, é esse? Não é esse, tá? Então, ele é um 8, 5. Vamos subir? Ele deve tá mais caro aqui, ó. Vamos ver aqui, 8, 5, ó, 8, 4 aqui, tá? É um 8, 5 que a gente tá buscando. Não é nenhum desses aqui ainda, hein? Tá, vamos ver aqui, ó. Se a gente exclui esses aí, vamos ver. Ah, ainda tem um aqui, ainda tem alguns aqui. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. 8, 5. Vamos ver aberto aqui. Se eu tô no jogador certo aqui. Ah, 8, 5. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O danado. Será que eu tô no certo aqui, mano? Acho que é isso mesmo. Não é possível. Deixa eu... Ah... Vamos aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é o 8, 5 dele, hein, mano? Isso é o 8, 5, hein? Vamos ver aqui. 8, 4. Eu não tô vendo o 8, 5 ali. Será que não tem nenhum ainda? Não gosto de me confundir, hein, mano? Não gosto de me confundir. Mas acho que é isso mesmo, hein? Não é 8, 4, não. Deixa eu ver aqui. Mas também não vou lá nem na seleção da semana lá. Deixa eu ver se tem algum aqui. É, acho que não... Ó, venci, mano, só. Venci aqui, ó. Show de bola, hein? Ó, já lançaram de 8 aqui, ó. Poderia pegar de 7 e lançar lá. Já posso vender por... Ó, já venci mais um aqui, ó. Ó o Rafinha, hein? Rafinha tá vindo ali. Ó o outro tirando aqui, ó. Vamos dar aqui 6, 600, que é um lance até seguro, tá? Deixa eu ver se tem mais pra cá. Ó, todos que nós demos o lance, hein? Show de bola. Isso aí. Vamos seguindo aqui, pessoal. Aí nós temos o outro aqui, ó. Estilhão. Opa. Esse mesmo, esse mesmo. Vamos lá. Esse daqui, 8, 5. Esse aqui, 8, 5. Desculpa, pessoal. Aquele anterior é 8, 4 mesmo, tá? Aquele anterior, eu já volto nele lá, tá? Vamos lá. Ó. É... Vamos ver aqui, ó. Esse daqui já é um 8... Esse sim é um 8, 5, tá? Ó. Então, não tem aqui. Tem aqui, ó. 8, 5. 15 mil coins. É o precinho que tá nele aqui agora. Então, ó. Se a gente buscar aqui 12 e vender por 15, já estamos no lucro, tá? 13 eu vou deixar. Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui. Esse aqui é um que vai sair muito barato, tá, pessoal? Não confundam com esse daqui, tá? Ó. Embora tenha um lance de 12 aqui. Eu poderia dar também. É um 8, 3 ali, tá? Mas, a gente tá na busca do 8, 5 aqui, tá? Vamos voltar no anterior lá. E a gente consegue aqui já tentar sniper aqui fácil. Então, vamos lá. Tchuuu. Por isso que eu estranhei. Só tem ele aqui, ó. Então, vamos lá. É um 8, 4 aqui, tá, pessoal? Então, 8, 3... É... 14 não tem, 15 não, vamos ver o 15... Ó, 15 não, 16. 8, 2. Não é o nosso foco aqui. Vamos lá. 2, 17. Opa. Ó, também não. Né? Vamos subir mais um pouco aqui. Vamos lá no 19. Ó, 19 já tem aqui. Então, ele deve estar abaixo aqui. Deve estar uns 18 e pouco. É isso daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 8, 4. Quantos minutos? 57. É isso mesmo. Mais ou menos, ó. Mais ou menos, é... Uns 18 mil aqui, tá? Mais ou menos 18 mil. Beleza, mano. Então, a gente já sabe tentar sniper abaixo ali, né? Então, ó. Ou ficar aqui no X e B. Mas nesse aqui não vai dar porque, ó. Tá aqui 11 horas, tá? Tem que ser abaixo de 17. Mas tudo bem. Dá pra sniper aqui, ó. Pronto. Tá lá. Só tem um de 16. Ou pegar abaixo de 16 também, tá? Que é melhor ainda. Aí você baixa aqui, ó. Aí você fica só no... E ele sai, tá? Geralmente ele sai aqui 13 e tal. E o 8, 4, tá? É o que tá saindo mais. Opa lá, ó. Ó, 8, 4. Ó, 15, 16, 17, 18. Vamos tentar vender esse aqui só pra ver se ele tá vendendo, tá? Lógico que o ideal é pegar mais barato, ó. 15, 16, 17, 18. Vamos lançar 18 só pra ver aqui se ele vende agora, tá? Mas o ideal, ó. Lógico que é comprar mais barato, hein? Então, ó. Ficar snipando aqui. Geralmente sai 13. Aí sim é um item legal pra comprar aqui já. Neste momento, tá? Pode ser que numa quinta você esteja vendo à noite e já esteja o preço de venda 13. Aí que tá. Você tem que acompanhar o mercado, tá? Aí você não vai comprar pra vender pro 18. Que aí ele já, no momento, já está 13. Pode ser que mais pra frente, daqui a um tempo ele valorize. Mas eu não pegaria por 13 pra segurar, tá? Isso aqui, se você quiser, já vender agora. Pode ver que não tem 15, 750, já não tem. Então, abaixo disso, 13, eu já pegaria com certeza pra vender. Mas vamos supor que você tá vendo um vídeo mais tardio. Ou você não é do grupo, não recebeu lá antecipadamente, né? E aí, então, quando você tiver vendo na sexta ou no final de semana e já tá um outro valor, já não compensa. Aí você vai usar o raciocínio, tá bom? Tenta aí pelo raciocínio. Aí a gente vai usar esse daqui, então. O Zapata. O Zapata tem o CL, tá? Então, vamos lá no Zapata. Item bom pra caramba, tá? É um item caro. Vamos excluir os CLs aqui, ó. Ele tava aqui bem... Ó, deixa eu ver aqui. 28, ó, 28, ó. É um 8,8 mesmo, tá? Vamos ver aqui, abaixo disso aí. Ele deve baratear aqui. Baratear? Baratear, né? Ele deve ficar mais baral. 25. 25 tá vendendo, hein? 25, 59 minutinhos. Beleza, vamos ver. 26? Ó, 25, mano. Isso vai vender agora. Ó, tá? Lógico que a tendência dele é cair. Então, comprou, assim, tá vendo ali. Opa, caiu um de 18 aqui. Você vai deixar? Não, eu compraria. Já lançaria 24, 650. Pra soar barato e já vender. Né? Não vacilem, não. Mas vamos supor que você tá vendo o vídeo depois. Tá 18 já. Acho difícil, mas tá 18. Beleza. Vai ter que comprar ali abaixo de 15. Tá? Então, vai... Eu tô sempre passando as cartas pra vocês. Boas pra trade. Mas, dentro da semana, eles vão, lógico, se oscilando. Os preços vão se alterando. Aí você vai seguir o raciocínio sempre, tá? Aí vamos no John, então. Qual é o John? John nós já vimos. Tá? É o John D. É esse aqui, ó. Tá? A forma mais fácil é achar ele aí. Vamos ver aqui quantos tem? Vamos lá. Vamos ver até uns 6 aqui. Ó, 7, 8, 9, 10. E aí eu tô, então, no John errado, né? Vamos lá. Então, vai aqui de novo. Ó, John D. É esse de baixo, tá certo. É o de baixo aqui. Vamos lá. Nomes estranhos, né? Mas vamos lá. 6, 7. Ó. Tá vendo? Ó, 6. Ó, já vou pegar esse aqui. Ó, acabou de sair. 6, 3. A gente já vou lançar 7, 500 nele aí. Ó, 7, 9. Ó, vou lançar aqui esse aqui também, ó. Tá? Beleza. Daqui duas semanas eu sei que ele valoriza. Mas eu já quero lucrar agora. Vamos ver se a gente consegue já lucrar. Então, 7 e... Opa. 7, 500 nele aqui, ó. Tá? Deixa eu ver o máximo dela aqui, vai. Vamos ver lá. Ó, é isso aí, ó. Porque a procura dela é uma carta que você vai comprar barato e vai utilizar para um meios obscuros aí. Né? Então, é uma carta muito boa, tá? Então, 7 e 500 nela aqui, ó. 6, 300, 7, 500. As duas. Tá bom? Lembrando que eu ganhei, ó. Não tem mais. Lembrando que eu venci uma no lance, hein? Por esse valor aí, mais ou menos. Então, vamos ver qual foi lá que a gente já vai pegar. Ó, já vendeu coisa aqui, ó. Vamos ver, ó. Subiu coisa lá, ó. Ah lá, já vendeu ele aqui. Um deles, né? Que eu já vendi e tal. Hum. Aqui, isso aqui também da seleção. Vamos ver mais pra frente o que foi aqui. É, acho que foi aqui lá e tiraram alguns lances, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quais foram os lances. Ah, eu já vou zerar aqui, ó. Já venci várias cartas legais aqui, ó. Uma delas aqui. Ó, outra aí, ó. Boa. Muito bem. Ai, não vi o Rafinha ali tirando. Mas tranquilo. Né? Aqui a gente já vai buscar o lucro, ó. 11, 12, 13, 250. Vamos vender já, tá? O que mais? Ó, Rafinha. 11, 12, 13, 750. Vamos vender. Um 8, 4. Não vendeu? Dá pra segurar porque ela vende depois, tá? Vende até 14 mil pra mais, tá? É um 8, 4. Ó, 10, 11, 12. 12, 750 seria um lucro legal. Vamos vender 13, porque eu já sei que ela sai. Vamos lá. 13, 11, 12, 13. Vamos lá. Boa nacionalidade. Estamos apostando nisso aí. 13, 10 e pouco tá no lucro. Vamos lá. E aí vem isso aqui, ó. 7, 500. Tá, ó. 5, 750. 5, 700. Então, vamos lá. 7, 500. Mais uma. 6, 600. 7, 500. Tá? Isso agora. Daqui duas semanas ela vai estar bem mais cara. Rafinha, eu dou 11. Isso aí. Beleza, beleza. 11, 1. Vamos dar aqui, ó. Que esse aqui tá caro agora no momento. Vamos acompanhar. Esse aqui eu dou 11 também. 8, 4. Boa nacionalidade. 11,50 não vou dar, não. Sai. Eu sei que ele vai ir pra mais barato. Tá bom, pessoal? Vendeu alguma coisa? Deixa eu ver. Vou tirar o lance. Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Eu vou zerar tudo isso aqui. Acho que é uma boa, né? Eu vou zerar aqui. Que aí a gente não se confunde. Já viu aqui que coisou aqui, né? Coisou. Já vendeu e tal. Tem uns meninos ali. Legal. Show de bola. Estão tirando um lance aqui. Deixa ele, então. Esse eu não vou. Tá vendo? Estão brigando ali. E eu já vencei alguns legais, tá? Tem mais? Vamos ver aqui? Vamos lá. Vamos ver esse aqui como é que tá a situação. Tava 7. Só tem mais um, né? Então, muito bom. Dá lances aí. Tá bom, pessoal? Eu acho que um dos melhores é... Bom, acho que tá bom por hora. Eu não quero esticar muito o vídeo. Dá pra lucrar com esses itens. Depois eu trago mais vídeos pra vocês, tá bom? Espero que vocês deem um like no vídeo. Se inscreva se você é novo. Compartilhem com seus amigos. E, lógico, vem pro nosso clube aqui também. Nosso grupo, né? Está na descrição. Me sigam. Abraço. Tchau.